E voltamos com mais Total War Ferro. Bom, no episódio passado nós nos tornamos rei de... rei de Hachi, empurramos o rei Itita aqui pra cima. Eu pretendo destruir os aliados dele, Tuana, Kanesh, e descer pra Ugarit, né? Tomar a região de Alala, Halab, e tomar essa região aqui, acho que é do Irsu, né? Essa região... Ah, tá destruída. Haram e Karkemi estão destruídas. Talvez seja um lugar que eu precise destruir ou tomar pra mim, né? Bom, eu tinha feito um estrago e destruído também uma facção aqui, né? Deixa eu ver... Eu poderia descer com esses caras aqui, ou poderia destruir Tuana, mas Tuana ainda é vassala? Deixa eu ver... Ah, ela não é mais vassala do rei Itita. Ah, será que eu consigo declarar a guerra contra eles ou vai dar merda? Ah não, vai dar merda, ó. Vamos ter que esperar uns oito turnos, senão eu deixo de ser confiável. Eu perco pontinhos. Vamos pegar aqui o talento Lâmina Sermilhada. Pronto, vamos pegar isso aqui. Ah, já dá pra pegar o do leãozinho aqui, né? E dar mais influência. Mas por que eu pegaria isso? Vamos pegar o leão, que é melhor do que o outro aqui. Vamos vir aqui, vamos vir aqui. Governança sangrenta, meu irmão. Eu diminuo a satisfação, mas eu ganho seis de dez de influência. Isso é bom. Isso não é ruim. Deixa eu ver... Eu acho que o certo agora seria ruxar aqui. Ruxar aqui e vir para o território do meu aliado aqui. Em Tarso, para poder destruir os povos do mar, que eu estou aqui enchendo o saco. Daí eu destruo o Garit. Se precisar, eu venho para Cartemi e Haram. Eu mantive os meus inimigos presos aqui em cima. Eles não vão poder descer para o mar. Isso é uma vantagem nossa. É a nossa maior vantagem no momento, né? Ó, tem uns caras lá em cima. Será que seria uma boa destruí-los? Vamos fazer manutenção das unidades aqui. Melhor coisa que a gente faz. Aqui tem o quê? Aqui tem o ponto de parar de Tita. Vamos pegar. Eu preciso curar meus aliados, né? Gordio tem um prédio de Replenish, não tem? Tem. Tem o nível quatro. Eu vou para lá. Eu vou para lá porque lá eu me curo de verdade. Aqui é o quê? Vamos pegar a emboscada, que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos vir para cá porque tem o tempo de Harina. Acho que é Kurunta. Não, o tempo de Kurunta. Agora eu vou me curar aqui. Agora sim. Agora tem o Replenish. Vai demorar muito, mas eu tenho. Esse cara aqui, ele não vai subir. Eu não vou subir com ele, não. Esse cara precisa se curar. Ele está no mesmo estado do outro. Santuário de Harina. Vamos pegar o do Kurunta. Imunidade a desgaste. Só que é só no deserto isso aqui. O Kurunta é um deus que não é muito bom mesmo, não. Infelizmente, né? Vamos entrar dentro da cidade de Isaura para encher vida. Pelo menos por um turno. Se a gente ficar um turno na cidade, a gente enche vida. Esses caras estão recrutando, né? Esses caras aqui estão recrutando. Esse cara está recrutando cananitas. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Vamos só passar o turno. Deixa eu ver se dá para avassalar alguém. Não, todo mundo meio que me odeia. Na corte está tudo bem, né? Vamos ver aqui. Meus Supervisores, falta dar um... Falta criar um vassalo para entregar para esse cara aqui. Botar um talento de... De general forte aqui. Pronto. Vamos lá. Ok. Uma posição na corte ficou... Caramba! Caramba! Olha as posições na corte, cara. Você está louco. Está vaga. Todas as posições da corte estão vagas. Como é que eu coloco um aliado meu? Caramba! Eu poderia colocar mais um aliado meu aqui. Meu irmão. Caramba! Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém na corte, cara. Deixa eu desacreditar esse cara. Para ganhar legitimidade. Caraca! Só tem eu, meu aliado. E mais um aleatório na corte. Vamos vir aqui com esse cara. Ou eu melhoro a alásia? Eu vou melhorar a produção de bronze, né? Duas coisas que eu preciso rapidamente. É bronze e comida, cara. Então eu vim aqui. Essa região que precisa melhorar rápido a produção de comida. Deixa eu ver. Ascalão. Isso aqui não é nem meu. Isso aqui não é nem meu. O negócio está aparecendo aqui para mim. Olha o cara que está atacando meu aliado, mano. Eu vou salvar meu aliado aqui. Deixa eu ver se essa cidade aqui, ó. Essa daqui precisa de comida. Urgente. Vamos fazer o negócio do caçador aqui. Que aumenta a comida que recebe aqui. Acho que manutenção nos dois seria interessante. Esse carna-nita aqui. Eu acho que é uma boa vim direto para cá. Eu estou sem nenhum bônus, cara. Ai, ai, ai. Vamos lá. O Kurunta vem para cá. Esses caras são atrapalhando nossos aliados aqui, cara. E esse merda aqui? Tenha os olhos abertos. Minha mão já se sente mais forte. Pega o bônus com o Kurunta aqui. Esse cara aqui, ele é forte. Deixa eu ver. Esse meu exército aqui é mais forte. Vamos lá. Faz eles tremerem! Olha só. Vamos lutar para não perder carruagem. E vamos lá. Chovendo, cara. Está uma chuva ferrada aqui. Vamos lá, minha carruagem pesada. As carruagens hititas são judarias, né? Os hititas aprenderam com os egípcios e... Só fizeram elas mais fortes. É insano, né? A qualidade das carruagens hititas. Quando a gente joga com os egípcios, elas só são bonitinhas, né? Porque questão de qualidade... Elas não têm. Elas quebram rápido as egípcias. Olha a travada, mano. Essa merda de chuva, cara. Do nada, chuva. Vamos ir para cá. Espera aí, jogo. Eu não quero ir para o meio das árvores, não. Se eu for para o meio das árvores, eu vou ter problema. Essa chuva vai me atrapalhar um pouco, né? Será que consigo dar aquele charge bolado na frente? Não, dá a volta, dá a volta. Não sei se eu atiro no general. Eu vou mirar nos escaramossadores. Não vai acertar ninguém por causa da merda da chuva, né? A chuva é impressionante, cara. Não vai acertar, não. Os arqueiros não vão. Talvez eu deva esperar a chuva acabar. Tem esse problema, né? Talvez seja melhor esperar acabar a chuva. Vou pensar. Foda é a fadiga também, né? Chuva causa... Chuva causa fadiga. Vem para cá. Vão vim para cá. Você vim para cá. Vem para cá. Você vim para cá. Enquanto isso, eu estou chegando aqui. Vim para esse lado aqui. Faz você aqui a emboscada aqui. Vamos chargar aqui pelas costas com nossas lanceiras. Ó, 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 ó. Na chuva, doido. Eu entendi aquelas travadas, mas foi. Pronto. Os lanceiros deram aquele charge nas costas ali. Não é um dano muito alto, né? Poderia ser maior. Mira aqui. Mira aqui. Carruagem chegaram aqui. Ou não. Caralho, carruagem parou! Carso, me deixa muito puto, cara. Carruagem parou no lugar ali. Carruagem parou no lugar ali. Vim para cá, você. Vim para cá, você. Na chuva. Vim para cá. Boa, matamos aqui os caras Das flechitas Vem você pra cá, meu amigo General inimigo morreu também Mata aqui Vamos cair na porrada aqui, maluco Acabou Lanceiros frijos foram expulsos das nossas terras Você tá louco Vamos vir aqui com as caruagens Pegar kill Se o jogo deixar As carruagens ficam prendendo Agarrando Acho que aqui tá matando bastante Tá matando tudo Morra Eu queria poder equipar o arco do Kuruta As armas lendárias, né Mas não é possível Eu acho que a gente vai cair pro declínio, né Ou pro colapso completo A gente tá em crise Eu acho que a gente vai cair pro colapso, cara Só o Alto Egito está em abundância O Império Itita Tá em declínio Caramba A gente provavelmente vai decair pro colapso já já Isso é tristeza total Eu vou subir aqui Com esse exército pequenininho aqui Eu vou matar aquele cara lá em cima Que tá enchendo o saco Deixar meus aliados em paz, ô trouxa Deixar meus amiguinhos em paz, cara Eu vou ficar acampando Deixa eu ver Quanto tempo dura? Três turnos pra curar E se eu entrar na cidade? Keep your eyes open Se eu entrar na cidade Ah, a mesma coisa Não muda nada Então Eu acho que duas carruagens tá bom aqui Vamos lá Não tem nenhum arqueiro aqui, né Vamos recrutar dois lanceiros menzinhos aqui Pronto Acho que tá bom, né Não vou ficar recrutando mais nada Minha comida tá acabando Será que eu deveria debandar um exército? Agora que eu tô pensando, cara Eu vou destruir esses caras aqui que tão na água, vai Eu vou lá embaixo no mar Eu ia subir Mas eu tô pensando Vou descer e vou destruir os caras que tão ali na água Que já faz um tempão aqui Vamos matar esses caras aqui Que eles vão dar comida pra gente Pra gente derrotar eles, né E quando vier uma invasão de povos do mar Esse exército aqui É o exército que consegue defender Os outros exércitos não conseguem, não Deixa eu vir aqui Com esse cara aqui Pegar bônus com a arena Eu não sei se esse exército aqui de defensores Ele seria bom ir pra Ugarit Ou algo do tipo Eu acho que eu vou escolher mais um deus pra adorar E vou começar a fazer santuários desse novo deus Não um deus cananita Vou venerar apenas deuses hititas Mas definitivamente seria bom escolher mais um deus aqui Pra gente poder adorar Pra ter mais vantagens Deixa eu ver aqui os deuses hititas Só por curiosidade Kumabi Esse é o deus que dá XP e ataque Esse deus é bom A deusa Shaucha Ela dá Menos fadiga Caramba, ela é boa É pra combate também E o deus Tarhuna Ele dá armadura Talvez eu pegue o Tarhuna Prejudique os inimigos Talvez seja um bom deus pra invadir Território inimigo Porque ele tira a moral dos caras Com um prédio no território No território que ele tá É... Construído, né? O que eu tô pegando aqui? Eu tô pegando alguma pesquisa de XP, não é? XP, construção de povoado Talvez deva ser bom pegar Outra divindade mesmo, cara Sinceramente Deixa eu ver qual que é o mais próximo De pegar uma divindade Aqui não é Acho que é só aqui Dedicação perpétua Depois que eu pegar ali o XP Eu vou pegar uma nova divindade aqui Aí eu vou aumentar a duração das orações É a única coisa que pode nos ajudar aqui Quando eu terminar de pegar um negócio ali Eu vou pegar um novo deus Bom, ninguém anda Vamos passar e vamos... Deixa eu ver um negócio aqui 35 Eu preciso realmente conquistar os territórios Caraca, destruíram aqui Maluco, destruíram aqui Estão destruindo nossos aliados Os invasores Pacto de não agressão Com meu vizinho Acho que não, cara Vou te quebrar na porrada Ah lá, o cara me atacou É um trouxa, né? Adeus Nossa, o exército dele é fraquíssimo Não precisa nem lutar Toma Tome A cabeça de peteca dele voando Vamos pegar ou matar todos eles Pegar um bônus maneiro Ahn Ah lá Tenha 120... 118 unidades Já tenho Caraca, na hora que eu peguei Eu completei o objetivo Ok Esse cara aqui vai morrer agora Vamos lá Não posso deixar que meus vassalos fiquem enfraquecidos, né? Os caras atacando meus vassalos aqui Pronto Mata aqui Não precisa nem lutar O cara apanhou pra caramba de alguém aí Ficou miado Ahn Olha Eu vou realmente perder menos gente? Ou será que vale a pena lutar isso aqui? É um exército grande, né? Vamos dar um quick save E vamos pra porradaria? Porque é um exército grande Vale a pena brigar aqui Vamos lá E vamos lá Eu vou mandar esses caras pra cá Eu vou lutar na lama com eles Venham Ou eles vão lutar na lama comigo Eles é quem vão descer pra lama Eles vão lutar aqui na lama Enquanto eu tô dando a volta aqui Com os meus machadeiros aqui pelas árvores Eu adorei esse mapa aqui Esse mapa aqui em específico Pra mim é um dos mapas mais legais do jogo Árvore pra tudo quanto é lado Pra bloquear projétil Um lamaçal no meio Eu achei interessante Vou meter flechado aqui com as carruagens Se eles matarem algo, né? Porque as carruagens são terríveis pra mirar, né? Olha isso, cara Não mata não, cara O que que tá acontecendo? Parece que tá matando Mas não tá Tá só ruim, tá ligado? Ataca aqui Deixa eu pegar nossos arqueiros E mover pra colina aqui Volta pra cá Corre 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 Que eles são bons contra Aí, pronto Enquanto isso Os caras metem flechado aqui Carruagem é muito ruim, cara É... Pelo menos é carruagem de arqueiro, né? Eles têm que consertar isso O mais rápido possível Tamo matando o cara aqui, ó Tá morrendo tudo aqui Eu preciso que esses caras vençam Aqui Pra gente ir pra cima dos caras Vamos lá Medo Corre 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 Os deuses estão conosco Os deuses estão conosco Os deuses estão conosco O quê? Aixos Aixos Sprite Redes Might And Glory Soverem Aixos 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 Talvez esses machadeiros não sejam Necessários aqui nessa batalha Corunta Botar o Corunta com bônus de... Vou bufar o aliado ali que tá apanhando, né? Primariamente É, o general inimigo vai morrer já já Vamos vir aqui com as carruagens, né? Olha isso Pô, cacete Esqueci de mexer aqui Pronto Agora vem pra cá Vão vir aqui por trás aqui com esses caras Não vou deixar os lanceiros meio ociosos mesmo Deixa o lanceiro parado ali Pra gente não ter problema Ataca essas merdas aqui Atropela geral Ataca aqui GG, acabou Ó Os guarda-costas do cara não aguentaram, não Nossos Mercedes acabaram com eles aqui Cadê o Kurunta tretando? Ó o Kurunta aqui no meio Travou, mano Ó o Kurunta aqui no meio tretando, ó Ó o machadão, dedo de ferro Mata a Kurunta Mata a porra Pra ficar olhando Meu Deus do céu, cara Por certo, hein? Total War SOS Total War SOS Creative Assembly SOS Tome Tome Cumprirão vontade de Hach Eu vou pegar comida Eu tô precisando Comida Pra nós agora é mais importante Agora é o seguinte Eu posso botar um talento novo, né? Reposição Aumenta após recebê-los Vamos pegar o Imortal E aí eu vou trocar o Imortal Por Eu vou trocar o Imortal Pelo Eu não sei se eu vou trocar o Imortal Ou se eu só troco o outro talento Agora eu tô em dúvida Talvez seja bom trocar o Supervisor de Venenos Porque só funciona em província que tem alimento Troca o Supervisor de Venenos Pelo O das Flechas mesmo, né? Bota isso aqui no nível 12 13 Vou ter que colocar um monte de coisa no nível 13 Talvez nem tudo seja importante pegar Sendo muito sincero Manutenção é importantíssimo Mas nem tudo Talvez nem tudo seja importante Vamos lá Vem rápido pra cá Cadê meus inimigos aqui em cima? Tem um cara aqui, ó De novo, cara Esses frígios aqui, cara De novo Ficam aparecendo aqui Enchendo nosso saco Vai embora, cara Tu é chatão Ah lá, minha carruagem vai perder vida Ok Endless aggression Endless aggression Vamos pegar o bônus aqui O sotaque dos caras é maneiro Eu gosto quando a gente troca de território Aí muda o sotaque dos personagens É bem maneiro Cortar um tachá Vamos pegar mais unidades nativas aqui Lanceiros, hititas e tudo mais Porque unidades hititas tem aquele zirigdu, né? Não sei explicar Unidades hititas, elas definitivamente são melhores pra... Pra lutar em tempestade e várias outras coisas Se bem que aqui em cima Na Anatólia Não tá tendo Tempestade Com a impressão minha Não tá tendo tempestade nenhuma Esse cara aqui Vai ficar enchendo meu saco Ah, o meu poder da coroa subiu Legal Vou colocar a anexação forçada Nível 2 Vou colocar... Recurso Cala a boca Cala a boca Com isso Eu provavelmente consigo... Deixa eu ver aqui Eu não consigo a anexação forçada agora Daqui a 8 turnos eu consigo Mas eu consigo Vim na minha província Que dá mais comida Que é... Provavelmente a Lásia, né? Não Qual que é? Ahn... Parra Parra E eu consigo bufar eles, ó Pronto Agora a parra Gera muito mais recurso Aí sim Deixa eu ver se tem outra província Que gera Por que que essa província aqui gera muita comida? Não faz sentido É porque tem santuário de harina, não é? Provavelmente Porque tem santuário de harina Gera mais recurso Aqui Eu botei pra gerar comida também Não tem... Não tem o que fazer Aqui na... Na nossa capital É comida, cara Deixa eu ver Ahn... Tem que ser comida mesmo Não adianta Pedra Organizar jogos Se não for comida O... Foodio Eu vou desfazer a intriga desse cara aqui Contra o meu aliado Tchau Ahn... Eu consegui equipamento Mas é o que? Dançarina Pega satisfação em uma província Interessante Tem mais um aqui Ahn... Faixa Aumenta o tamanho da aura do general Ótimo Cara... Tem uma invasão de teresh Vindo aqui Não, esse aqui é o que? Esse aqui é um... Esse aqui é um Cecilis, né? Esses caras são do começo Vamos vir pra cima desses caras aqui E vamos acabar com eles Aí a gente vai pra Alásia depois A gente vai sofrer atrito Mas... Whatever Não tem o que fazer, cara Sofrer atrito é uma consequência E vamos ir pro nosso exército aqui mais nível baixo Pra lutar O bagulho é lutar O bagulho é a missão Vamos lá O que é isso aqui? É um bug? Tem um triângulo aqui Olha É o triângulo das bermudas Estranho, né? Ahn... Deixa eu ver Recrutar unidades especiais do holster Do império Talvez seja uma coisa legal Eu posso recrutar até do holster Dos meus aliados Isso aqui é maneiro Dos vassalos Ahn... Esses lanceiros dourados são importantes Eu poderia ter dois no exército São praticamente imortais Esses assaltantes reais e titas São melhores do que os meus Assaltantes e titas Eles tem um bônus de investida superior Ultramente Ultramente superior Ahn... Não vou recrutar nada por enquanto Porque eu vou ficar sem comida Vamos ir pra cá Vamos colonizar essa região aqui Pronto Polonizamos Kinda Depois eu vou fazer uns negócios aqui Que vão ajudar essa região aqui Decreto em Tarso Ahn... Tarso produz comida Vai continuar produzindo comida Vamos lá Olha só Mais uma batalha Eu não quero perder carruagem Vamos lá E vamos lá Esses caras são loucos né Completamente pirado da cabeça Eu vou usar... Esse cara é forte contra a carruagem né Essas tribos são fraquinhas Os caras são completamente loucos Olha o nosso exército que bonitinho Olha os caras mano Olha a ponta da lança Pera Ah tá São todas iguais Não são todas iguais não Essa daqui é mais gordinha Olha os machadeiros cara Pelo menos eles tem a decência de usar um chinelo né No Egito os caras andam descalço Vão vir aqui Pela lateral E vamos meter carruagem nos caras né Vamos lá O general eu vou botar pra atirar aqui Porque não tem escudo Mata logo Proteção de lanças Vamos lá Pronto Já volta aqui Os machadeiros vão comer o nosso rabo Meu amigo Tamo preso Filha da puta Carruagem filha da puta Mano tá preso Olha isso cara Sai carruagem Sai filha da puta Perdi uma carruagem É assim galera Foi assim como ver o mar a primeira vez Sabia que era amor A carruagem foi pra ficar ali Filha da puta Caralho véi Quase perdi uma das carruagens O maluco agarrou Vamos lá Vou chargar esse merda aqui Só de vingança E vingar pela perda da carruagem Charge aqui E pra cá Ataca aqui Ataca aqui com as carruagens Mete lança aqui Beleza Beleza Tacou aqui Pegou Continua chargando aqui Vamos tacar lança no general Olha esse cara aqui Indo pra cima do maluco lá Meus lanceiros estão segurando aqui Embora não seja muito fácil A gente segura Continua vindo pra cima aqui Vem pra cá você Corre você pra cá Vamos lá Mira aqui Lança nas costas Caraca o maluco tem muita armadura Tá batendo nas costas do cara Ah esse aqui tá morrendo Nossa senhora O cara morreu com três lanças na cabeça Cara Olha aqui Morreu na hora Vamos lá carruagens Pronto Mata aqui Pronto O general já era Vamos atirar aqui Maluco Os caras resistiram Vou matar Sem pena Esses invasores são meio doidos da cabeça né Vamos colocar um cara aqui como guarda costas Pronto Coloca esse meu aliado aqui como meu Guarda costas Ué Por que que eu não consigo Reivindicar Pronto Ae pronto O cara reivindicou a posição Estranho Não tava conseguindo Agora eu tenho dois Dois caras aqui Agora eu nunca mais vou Vou ter problema com Com ordem pública Vamos lá carcai Se eu puder pegar uma grande soma de comida de vocês aí Isso me ajudaria pra caramba Deixa eu ver aqui Cinco mil por Dois mil de bronze Vamos lá mil de bronze vai Pronto Não tô mais Eu não tô mais com Desfalque Madeira Não pretendo Cara Olha os caras destruindo tudo aqui Os caras tão quebrando tudo Os povos do mar tão destruindo tudo A capital Que a minha tá destruída Eu vim aqui Tá tudo destruído Impressionante isso aqui Cara Carquemi Cádiz Ralar Eu vou ter que tomar toda aquela região ali Cara Os caras tão destruindo tudo Os povos do mar aqui Vamos primeiro tomar o garite né Que é mais fácil pra gente Tem um decreto aqui pra fazer Deixa do mesmo jeito Diminui o custo das unidades aqui Calenderes Calenderes precisa de upgrade Deixa eu ver Um tempo de harina aumenta a comida Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer Faz legitimidade Monumento Vamos começar a tomar as regiões que os caras tão tomando da gente né Não vai ser fácil não Tem uma região em cada canto do mapa Eles tão quebrando tudo Vamos lá Esses caras não vão embora não Esses cascos Morreu Eu quero comida Então eu vou deixar esse cara vazar Nossa Mas 300 é tão pouco Tudo bem pai 300 é tão pouco Será que o rei Itita Me odeia Deixa eu ver aqui Muito hostil Melhorando Eu não preciso destruir o Supo Liliuma Definitivamente Seria uma briga besta Esse cara aqui Nauinia Ele é um príncipe Ele é um príncipe Mas ele não tem nenhuma região né Acho que eu vou debandar esse príncipe galera Esse exército aqui tá custando 2 mil E é um exército desnecessário Completamente desnecessário Acho que eu vou debandar esse cara aqui Tchau amigo Pronto Desse jeito eu não gasto muito dinheiro Diminui pra caramba o custo Esse cara aqui eu vou subir E aqui eu vou defender aqui em cima Eu não tenho arqueiro cara Que droga Acho que tá bom né Sem arqueiros o combate ele é mais Mais de choque Não vou recrutar nada aqui Na real mais um lanceiro frígio vai Lanceiro frígio é bom Olha aqui Vamos quebrar esse cara na porrada aqui Boa Vitória incontestável É Menos mal Esses caras tão aqui Há tanto tempo Esses invasores aqui Que eu esqueci deles Eles ficaram bugados Aparentemente Eles são da primeira onda Eles são Cacete Olha isso aqui Eu acho que esses caras São fracos né Vamos lá Maluco O tamanho da invasão ali Não tem uma arminha né Alguém aqui Eu acho que as armas Tão na mão de Chefes de estado De reis né Eu vou ter que tomar Alguma região Cananita Pra ter arma agora Ah o cara correu de mim Meu irmão Pega aqui Pronto Vitória incontestável As carruagens vão morrer Obviamente Não vão morrer não Vão perder vida Mas não tem problema não Vamos lá Aê A cabeça do cara não voou O que significa que ele é um líder de facção Esse cara aqui Vamos lá Vamos juntar um exército No outro aqui né Por causa desse cara Se esse maluco Atacar a gente A gente Só se defende aqui junto Pacto de não agressão Eu queria muito fazer Pacto de não agressão Com Não O Ramses tá longe né Caguei pro Ramses Fica aí Esse cara que pôde nível também Não tem nenhuma Coisa pra equipar Olha Meu amigo Manutenção Seria muito bom pra você Vamos pegar Os dois estão juntinhos ali Acho que eles não vão morrer não Não tem nada a fazer aqui Esse cara aqui tá recrutando Vamos passar de novo Até dá pra andar aqui Mas eu vou começar tomando tuba Olha só cara O Garit Pera aí Tuba Vai ser a primeira cidade A Lala Depois o Garit Tá tudo dividido aqui cara O Garit que é esse reino Tem territórios em províncias Completamente aleatórias aqui Não é normal Tô quase ganhando a campanha O cara não cercou O povoado de a Lala Nosso aliado O cara Quebrou tudo aqui mano Olha só Quebrou aqui O negócio de bronze Filho da mãe Vamos fazer mais um santuário De harina aqui Aproveita que ele quebrou né Vamos matar ele agora Não dá Droga Não tem como matar o desgraçado Será que esse cara aqui Fraquinho consegue derrotar Não, não consegue São dois exércitos Droga Vem aqui pra Paphos Eu acho que eu vou ficar aqui dentro Vamos vir pra cá Vamos ficar aqui se curando né Decreto real Ah é, eu tinha terminado aqui Vamos pegar uma nova divindade né É a melhor coisa Uma divindade que seja boa pra combate Emar Eu quero comida cara Toma aí Impacto de não agressão Não quero ter que brigar com vocês não Cadê vocês Tá aqui embaixo Onde é que vocês estão Não tô vendo você Mas tudo bem Vamos fazer um acordo aqui Pra não ter que tretar Eu não quero ficar brigando Com um monte de cananita Eu não quero ter que tomar um território E ter que ao mesmo tempo Lutar contra todos os cananitas do jogo Alguém aqui Deve tá fazendo intriga É o Super Liliuma Eu vou acabar com as intrigas dele Deixa eu ver Aqui em Tuana Aqui em Kelanderes E Sibisra Tem como fazer Vamos fazer defesa aqui Melhor coisa que a gente faz Senão vai dar merda Aqui eu não sei o que fazer Madeira vai Dane-se Vamos lá Kanan vai sofrer Vamos lá Tuva é minha Vitória incontestável Será que eu consigo ganhar essa batalha Só com dois Mercedes Só com Será que eu consigo Ai meu resfriado tá fudido Vamos fazer o seguinte Vamos pegar Vamos lutar essa batalha Só com três arqueiros E um Mercedes Vamos lá E vamos lá Vamos lá Eu vou Segurar os tiros O máximo que eu puder Pra não gastar O que que tá acontecendo Pera aí Pera aí Pera aí Eles tão vindo pra cima de mim Por que Caraca O inimigo resolveu vir pra cima Olha isso Eles resolveram vir pra cima Vamos Mercedes Escudos dourados Acabou Eles resolveram sair da cidade Vir pra cima de mim Estranho Pronto Mete tiro aqui Acabou Vamos ver se a gente atira no general Um pouquinho né Eu acho que tá bom Não precisa atirar mais não Entra já Atira aqui Ok Ok Morreu tudo já Eu atirei O suficiente já Ataca aqui Não deixa chegar Pronto Os caras Charjaram Sabendo que eu morrer Beleza Aqui acabou Flechada nos espadachins Esses caras são fortes Mas eles vão tudo morrer também Olha ele jogando lança nos Mercedes Medicar March Brothers Inati's name Brothers Run Break them Archers Move Mais um Mais um que vai morrer aqui Aqueles caras não vão vir pra cima né Eles vão só recuar daqui a pouco Eita Tá matando nossos Mercedes aqui Morrendo só dois Mercedes Tinham 45 Vamos defender aqui Maluco Vamos lá A gente repere a investida dos caras Pronto Se fodeu Já tá morto já Acabou a munição dos arqueiros né Vai vir mais um espadachinho ali Maluco Os Mercedes lutam sem se cansar cara É incrível isso aqui Na moral São personagens muito fortes Esses machadeiros aqui Eles nem tanta armadura tem Só o escudão Ó o cara com a bandeira aqui no meio Mataram o cara da bandeira Mataram o porta estandarte Do império Vamos lá Esses 39 valentes Mercedes Lutam contra os veteranos Cananitas Nossa já arrancou metade da vida dos caras Aqui na porrada Você vai reforçar Já mata tudo GG Só um Mercedes e três arqueiros Foi o suficiente Caramba Tome Tome Kurunta tá louco O cara não tá bem não Olha Não vale a pena pilhar Não tem nada pra ser pilhado Olha só Tem um grego aqui Tocando o Rebu aqui Morre Já morre já Já vou roubar todos os itens dele Ah lá a cabeça soltou da cabeça do corpo antes Vamos lá Pronto Você tá doido Consegui só um itemzinho Incenso Droga Ok Consegui tomar a região de Tuba Ahn Karkemi Vai ser a próxima cidade Um centro de culto Ou eu vou direto pra Alala Acho que é melhor vir direto pra Alala Subir é legal e tudo Mas Alala é melhor É melhor tomar a região de Alala do que subir Vamos ver aqui O Garit tá ali embaixo É caminho né Deixa eu ver Fora o Jinapá Fora o Jinapá Vamos pilhar Pilha isso aqui Alala não tem ninguém defendendo No próximo turno ela será minha Permutas com Emar Não conseguiu pagar não meu amigo Pronto Agora ele conseguiu pagar Agora ele conseguiu Construção Deixa eu ver Consegui um item aqui Que item foi esse hein Incenso Pronto Incenso reduz o custo de construção de entrepostos Talvez seja melhor Karkemi Não tem o que fazer Ah tem como fazer comida Plantação de figo Não Trigo Ok Vamos pegar o bônus aqui por um tá Eu acho que dá pra vir aqui em Karkemi E tomar a cidade E colonizar ela né Tá quebrada Tá toda destruída Haran, Karkemi e Kantap vão substituir A minha falta de pedra e de comida São os territórios que eu vou ter aqui Vão ajudar muito na construção de De outras paradas Esse cara aqui Deixa aqui Aqui eu já recrutei Vamos pegar o bônus aqui Não Cadê o negócio de Diminuir o custo Manutenção Aí O posto de parada Pronto Agora sim Agora sim Eu não vou descer Porque eu já tenho um exército aqui O negócio é subir então Vamos lá Nossos aliados ficam sendo atacados o tempo inteiro de todos os lados Então o melhor que a gente pode fazer é dar suporte pra eles Vamos vir aqui Ou talvez já seja uma boa começar uma guerra contra os caras daqui né De Tuana Tretar com eles aqui Mas por enquanto não Por enquanto tá tranquilo Eu vim pra cá Se esse cara aqui ó Louco da cabeça Descer Eu mato ele Se esse daqui vim pra cá Eu mato também Nossos aliados estão começando a crescer Fazer um exército Tá complicado pra eles Não tá fácil pra ninguém Vamos lá Ah lá Os caras querem 3 mil de bronze Por 15 mil de comida Eu aceito É uma oferta generosa E eu vou Recuperar todo esse bronze daqui a pouco Maluco Que babacão Ele atacou a gente Olha isso Vamos tentar lutar Eu acho que a gente vai perder isso aqui Mas não custa nada tentar lutar Então Vamos lá Eu acho que dá pra defender aqui E logo em seguida Dar a volta Eu vou ficar aqui Vou ficar bem aqui assim Pera aí Mais pra cá pra porta né Fica mais aqui pra porta É o único jeito Fica aqui pra porta Logo em seguida Que defender aqui Corre pro centro da cidade Acho que é o único jeito Vamos lá Talvez eu até consiga ajudar aqui Com esses espadachinhos aqui Vamos vir aqui Talvez dê pra ajudar de alguma maneira Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui desse lado né Vamos lá Avança Não vou deixar o Fire at Will ativo Eu vou matar os fundeiros Se eu quiser jogar defensivo Eu tenho que exterminar Nossa eles tão vindo Os fundeiros tão muito perto aqui Não dá pra chegar lá com tiro Droga Não dá Vamos lá Os caras tão jogando lança aqui Eu acho que já tá bom Volta pra cá O cara foi pro lado errado ali O inimigo Foi pro lado Foi pro lado que não era pra ele ir Se fudeu Vamos vir aqui Vamos vir aqui pra fora Com os arqueiros Pra matar aqueles caras lá Que eu acho que funciona hein Vem pra cá Fica aqui fora Tá vindo o general ali Dá pra matar o general Ó Vão vir pra cá Vai funcionar aqui Pronto Ganhando aqui Já vai embora pra cá Pronto Atira nos fundeiros Navegantes aqui Nossos arqueiros sírios Vão acabar com esses malucos aqui Rapidinho Eles tem um escudinho né Mas não adianta não Tá morrendo já Tem um alcance bom Escudinho Mas não adianta Defende aqui Talvez eu tenha que dar a volta aqui Vamos vir aqui Eles estão tacando fogo na cidade Como sempre Aqui a gente tá atirando Mas os caras não deixam a gente atirar né Os inimigos recuando aqui Não deixam a gente jogar Tá todo mundo cercado aqui Olha isso cara Ele zoou Esse cara zoou A nossa Nosso posicionamento aqui Essa unidade merda aqui Um general tá indo pra lá Ao ganhar ali Ele vai morrer Se esses caras tentarem tomar aqui A gente derrota eles Olha isso cara Mata aqui velho Que demora Beleza Agora tá matando Agora tá matando Tinha os caras enchendo o saco ali Por isso não tava matando Vamos vir pra cá Esse cara aqui Recua Enquanto esse cara aqui Ataca aqui E o general dá a volta aqui Boa Mata aqui Atira aqui Mata esses merdas aqui Caralho Não morre não Filha da puta Morre nojento Meu irmão Morre Que isso cara Maluco Sobrou tipo Três caras ali Vamos lá Pronto Aqui é nosso aqui Essa parte aqui A gente ganhou já Never back down Pronto É nosso aqui Eu vim aqui Os cara Tão muito puto Com a gente Atacando pelas costas Aqui Vamos mirar Nesse bolo De inimigo Aqui Vai Talvez dê pra meter Flechadas Aqui no meio Eu acho que dá Dá pra meter Umas flechadas Aqui no meio Vamos vim pra cá Os caras estão tomando a capital ali Droga Porra Caralho Pô Vamos ficar aqui Aqui a gente botou um ou outro dos caras pra fugir aqui Morra nojento Os arqueiros sírios causam bom dano Tá pegando os caras aqui Beleza Aqui correu Aqui correu Mira esse merda aqui Os caras vão fugir Pega aqui Acho que perder um negócio aqui de recurso É ruim Mas não é pior do que Perder o do meio que Ajuda no combate né O fôlego Vamos dar flechada nas costas do general inimigo aqui Tá perdendo vida Pode limpo continua Comoores Vim pra cá Primeiro na luta Para chegar Nós não vamosaken Se a gente Perder Vem Ascon kaf normas Os caras estão correndo da gente, é uma impressão minha Os caras estão correndo da gente A chance de perder essa batalha aumentou Tá mais alta agora Vamos ver se a gente consegue segurar o charge desses caras aqui agora Deixa eu ver Espada-x pra cá Eu acho que dá, acho que dá pra passar por aqui O foda é tomar flechada Tomar porra de pedrada de tudo quanto é lado Ô, filhão da puta Não, cara Esse maluco aqui não atacou não Perdemos a batalha Quase ganhamos desse merda aqui Ah, perdemos Já era Quase ganhamos, mas fazer o que? Não deu, galera Eles tinham muitas unidades fortes, né? Quase que a gente ganhou, derrota acirrada É uma pena Hum Vamos participar da treta Conquista uma região Coloniza um povoado arruinado Vamos vir aqui O cara destruiu minha cidade, cara Isso me deixa puto Eu fiquei deficiente em ouro por causa disso agora Vou ter que reconstruir Kition inteirinha, cara Babaca Eu vou pegar... Eu vou matar vocês Vale a pena, não Manter vivo, não, cara Tá vindo mais um cara pra cá Tá vindo um montão de Teresh aqui, cara Eu acho que tá bom Não precisa mais... Não precisa mais se preocupar tanto com o nosso... Eita, frígios Começou a vir os frígios aqui Aí é foda, né, meu amigo? Deixa eu ver... Isso aqui vai custar mil e cem Produção de todos os recursos Isso aqui seria muito maneiro pra melhorar a nossa... Nossa produção, né? Dar um boost na produção Cadê os outros exércitos? Por um time Vamos vir tomar Halab agora Meio que é uma vingança Uma vingança direcionada a outros Pela perda de nosso território Vitória Cadimena? Sério? Hum... Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, então No próximo episódio A gente vai estar tomando Halab Quer dizer, Halala, no caso Halab é que... Eu vou acabar destruindo Halab Por causa de Halala, né? Pra unificar a província Mas no próximo episódio A gente vai estar tomando essa província aqui Com uma mega batalha foda E vejo vocês no próximo episódio De Total War Ferro Comentem aí